A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o deferimento de tutela provisória ou de medida liminar não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfação. A origem é uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo e pelo Ministério Público Federal há 33 anos contra a importação de leite derivados de países europeus, tendo em vista a existência de resquícios de contaminação desses produtos em razão dos efeitos da tragédia ocorrida na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Segundo os autos, diante da alta do preço dos laticínios no Brasil, o governo da época editou o normativo que permitia a importação de leite com alto nível de contaminação, levando-se em conta apenas os limites permitidos na Europa. Em primeira instância, o juiz concedeu liminar para suspender as importações e impedir a comercialização ou distribuição do produto contaminado importado pelo Brasil. A União apresentou recurso e alegou que o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, pois ocorreu o deferimento de liminar com caráter satisfativo e durante o curso da demanda houve a inutilização de parte do produto que havia sido importado e a parte restante foi reexportada. O Tribunal Federal da Terceira Região, no entanto, manteve a sentença. A União recorreu ao STJ e a segunda turma negou o provimento ao recurso especial. O relator, ministro Mauro Campo Belmarques, lembrou que a concessão de tutela provisória ou de medida liminar, por mais que tenha caráter satisfativo, configura-se como decisão judicial precária que necessita de confirmação por julgamento definitivo. Ainda de acordo com o relator, a execução da sentença tem relação com a causa de pedir e com o pedido deduzido inicialmente, em que apenas se pretendia coibir o ato administrativo que fixou os valores de radiação superiores ao comumente encontrados em derivados de leite. Não tendo a sentença, a obrigação de decidir sobre o que era ou não considerado aceito como radiação natural, já que o assunto não foi objeto da demanda.